Olá pessoas maravilhosas, chegou o seu momento costurístico do dia e vamos começar fazendo a modelagem desse short envelope transpassado tamanho de um ano Pra começar você vai fazer um quadrado na parte da frente, tá? Vamos começar com a parte da frente, você vai fazer aí um quadrado com 21cm por 20 21 em cima, 21 embaixo e 20 nas duas laterais E pra fazer essa parte arredondada, que é o charme desse shortinho, vamos começar marcando aqui nessa lateral 7,5cm aqui e aqui na parte do fundo vamos marcar 4cm Marquei isso aqui, agora é só arredondar, começando daqui até aqui Você pode usar uma regra de modelagem ou fazer a mão livre Eu vou fazer a mão livre pra mostrar que não é difícil você fazer se você não tem a regra de modelagem Então eu vou virar o meu papel aqui, eu vou posicionar a minha mão aqui e vou contornando Beleza, arredondado, volto o papel pra forma, pra orientação normal Isso aqui eu vou apagar depois, isso aqui vai sair fora, tá? Isso aqui quando você recortar isso aqui vai sair fora do molde E agora nós vamos marcar a parte do transpasse Que aqui em cima, nós vamos marcar 7cm em cima e 7cm aqui embaixo E agora é só passar uma reta Você pode riscar até o final, porque depois a gente vai recortar Mas eu vou riscar até aqui, até onde está o arredondado que é o meu molde E identifica que isso aqui é a parte do transpasse Você não pode se perder na hora que vai fazer Mas eu te mostro lá na hora do corte e costura completo desse short Eu mostro como você encaixar essas partes de transpasse Então você precisa fazer essa marcação, ok? E o passo a passo do corte e costura completo desse short Eu vou deixar aqui na descrição pra você acompanhar Assim como também outras modelagens que já tem aqui no canal Agora pra fazer o gancho, vamos marcar aqui, olha Nessa parte, 17cm Vou passar, ó, pra cá 2,5cm Que é pra fazer o gancho E pra cima também 2,5cm 2,5cm pra cá, 2,5cm pra cá, ok? Marquei aqui, ó Agora é só vir fazer uma curva tocando um no outro Essa parte aqui de baixo, vamos riscar 1,5cm E agora é só ligar daqui até aqui, tá? Ajeitar aqui, que ficou alto, ok? O gancho daqui já está pronto E eu vou ter que acrescentar aqui 1cm Eu vou ter que fazer uma emenda de papel aqui Porque vocês já viram aqui que eu gosto de economizar papel E riscar papel de todas as formas Eu já volto Aqui agora, nessa parte de cima Vamos acrescentar 1cm Que é a parte onde vai o elástico E agora é só riscar daqui até aqui Prontinho, nosso molde está pronto Eu vou apagar aqui Essas partes, ó, pra você saber Nós temos a parte de metade do molde Você vai ter que cortar isso aqui 2 vezes, tá? Cada um, tanto frente como costa Se você já está gostando desse vídeo Já está te ajudando de alguma forma Deixa o seu like costurístico Se inscreve aí no canal Coloca aqui no seu comentário O que você achou Eu achei muito lindo, muito fofo esse short E aqui temos, ó, o molde É isso aqui, tá? Eu vou mostrar no final como é que ele fica cortado Te dá a medida do elástico e do tecido também Agora vamos fazer as identificações Você precisa fazer as seguintes identificações Aqui é o gancho Aqui o fundo, a perna e a lateral Aqui em cima vai o elástico Então nós vamos marcar aqui, olha 2 centímetros no contorno todinho do cós Que é a altura do elástico Então você vai precisar usar aí Fica mais bonito O elástico aí na altura de 2 centímetros Que é aquele mais, um pouquinho mais grossinho E pra esse tamanho de um ano Você vai colocar aí 40 centímetros de elástico, tá? Que é pra dar a volta na cintura E aqui você identifica Que é a parte do elástico Beleza? Agora vamos fazer a parte das costas Já adiantei aqui Vai fazer também um quadrado, ok? Com as seguintes medidas Aqui, olha, em cima e embaixo 22 O da parte da costa Ele é realmente um pouquinho maior Aqui em cima, tá? 22 em cima, 22 embaixo E 20 centímetros nas duas laterais Agora vamos marcar da mesma forma aqui, olha Pra fazer aquela parte do arredondado A mesma altura que marcamos na frente Que é 7 centímetros e meio E aqui embaixo vamos marcar 4 centímetros Mesma forma fazer aquela parte arredondada Já está feito Isso aqui também vai sair fora E agora vamos marcar a altura Pra gente fazer o gancho Marca aqui, olha 17 centímetros E agora nós vamos aumentar Pra cá 5 centímetros Faz uma reta 5 pra cá E 5 pra cá É só marcar aqui, olha Marquei os 5 centímetros Agora só Agora é só fazer, olha Aquele arredondado A curva do gancho Ok? E aqui embaixo A gente vai colocar 4 centímetros apenas E agora é só ligar, olha Daqui até aqui E já está quase finalizando Agora aqui nós vamos entrar 1 centímetro Pra dar mais formato ao gancho Na parte das costas E aqui vamos subir 2 centímetros Esqueci de marcar a parte do transpasso, né? Vamos marcar da mesma forma aqui 7 centímetros Estou querendo passar as carrosse na frente dos bois Mas isso aqui não interfere não, né? Porque é o transpasso Marcão aqui, olha Isso é importante Você marcar Risca aqui, olha O risco até aqui Onde está arredondado 7 centímetros E agora sim A gente finaliza, olha Daqui Riscando Daqui até aqui Passando uma reta Prontinho E agora, olha É só acompanhar isso aqui Fazendo uma curva, olha Daqui Até aqui Isso aqui vai sair fora Vou apagar aqui também Pra vocês verem como fica Depois é só você recortar Faz as mesmas identificações Que nós fizemos, tá? Espero muito estar ajudando você Que está aprendendo aí a costurar Com a máquina doméstica Você consegue fazer esse short Nem precisa ter overlock Quando eu comecei Eu não tinha overlock Hoje eu já tenho Graças a Deus E você também vai conseguir Comprar a sua Se assim você desejar Amém? E aqui, olha Vamos marcar a altura Do elástico também 2 centímetros E depois fazer As mesmas identificações Que nós fizemos Ali na frente Aqui, olha Aqui, olha Aqui, olha Aqui o elástico Identifica que as costas Tão em um ano Você vai cortar duas vezes Também E aqui, olha Escreve aí Gancho Fundo A perna E a lateral Espero muito Ter ajudado você Se você já gostou Mais uma vez Eu peço Clica aí no joinha Se inscreve no canal Se você é novo por aqui E anota aí as medidas E com 30 centímetros De tecido Seja tricoline Viscose Popelini Qualquer malha Você vai conseguir Fazer esse shortinho Tamanho de um ano Vou deixar o link Na descrição aí Das outras modelagens Pra você Do corte e costura Completo E eu te espero No próximo vídeo Tchau, tchau Tchau